Fala galera, aqui é meu leitor, jogaremos um dia de Minecraft Aventura e hoje eu vou fazer uma caminhada até aquele lugar onde tem um riozão, bom, vamos lá, primeiro eu tenho que fazer um negócio, olha aqui a minha casa agora, eu fiz uma casa porque eu não gostava mais daquela casa, e eu peguei essas maçãs, sabe, uma maçã muito boa, sabe, aqui, bom, a gente vai fazer uma busca para a gente ver se a gente consegue sobreviver, bem, a gente vai pegar as coisas que a gente precisa, bom, deixa eu pegar aqui uma maçã, bom, já peguei esses itens, tô deixando escrita a comida, né, para a gente querer mais, perfeito, perfeito, nada na minha casa pode ser desarrumado, então agora eu tenho que levar as coisas que estão aqui, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui, fiz uma barreira aqui para ver meus villagers, sabe, para ver se eles não trocam comigo, aquele village está roubando tudo de mim, bom, vamos aqui, aqui peguei, vamos lá, a aventura já vai começar, nossa, essa aventura já vai começar, e eu volto para vocês, quando já encontrar coisa boa por aqui, tá, espere um pouquinho, galera de muitos, muitos tempos mineiros, olha só, que raro, que velho, lápis lazuli, ferro, bastante ferro, bastante ferro, e fui pertinho da minha casa, será, dá até para ver minha casa, porque, bom, gravamos, vamos lá, minerando bastante coisa, GAMANTE, não acredito, não, só deve ser, alguém deve ter ido na minha conta de Minecraft e ter pegado o diamante e colocado aqui, tem muito ouro e coisas assim, do tipo, meu lápis lazuli, para já fazer uma mozinha de encantamento, sabe, queria obsidian, mas não tenho obsidian, bom, vai que eu acho, né, vai que eu acho, bom, mas tem muita coisa boa aqui, ferro, eu gosto de ferro, eu não sei, mas, eu queria que tivesse só mais um diamante, só para que, ai meu Deus, ué, mas, não estou entendendo mais nada, é, bom, veio coisa boa, tá, eu vou vestir minha armadura, que eu fiz, só pecando, bom, vou cobrir meu chifrinho, e pegar mais, diamante, coisa assim, do tipo, aqui tem bastante ferro, ó, tem carvão, mas aqui, que eu fiquei mais pressionada, tem muito ferro, bom, deixa eu colocar uma tochinha aqui, para iluminar, bastante carvão, vou pegar tanto carvão, já que eu tenho bastante, bom, agora, eu vou tentar, pera, o que que é isso que está aqui, bom, peguei treino livre, beleza, então, o que você troca, opa, eita, obrigado, senhor, agora temos isso, olha aqui, eu vou, tipo, isso aqui eu, não vou gastar, porque é muito precioso, então, porque, tipo, se você está lá para longe, seu caso está um pouquinho perto, eu, mudo, igual o Winger, bem, tá, eu vou pegar, nossa, tem bastante coisa aqui, deixa eu pegar, deixa eu pegar bastante deles, para trocar com alguma pessoa, bom, tudo está pronto aqui, tudo está pronto, tudo está pronto, tudo está pronto, aí, a gente coloca aqui, pronto, perfeito, galera, bom, galera, agora, eu vou tentar, trocar, trocar mais, para eu ganhar, 24D, será que eu vou conseguir, não sei, qual que é o meu, amiguinho, bom, aqui, será que é ele, é ele, é o nosso querido amiguinho, por que eu não aceita, o que é, porrazem, o que é, é o meu, amiguinho, tudo bem, vou pegar um, se aqui é mais um, tudo bem, então, o que que é isso, estou com fome ainda, já vou ver o que que é isso daqui, Eita, esse aqui é bom Esse aqui é bom, esse aqui é bom Obrigada Obrigada aí, gastei tudinho Bom Foi mal, ô meu Tudo bem Não Sério, não dá pra jogar isso Mesmo se divertindo com isso Isso não é bem legal Como vocês dizem que o meu evitário é super bagunçado Eu vou arrumar Vou guardar isso Guardar isso Guardar isso Guardar isso Pronto Peraí, galera Vamos lá Bom, galera Esse foi o jogo Espero que tenham gostado Se vocês querem verem eu Explorando de verdade Porque eu não explorei tanto Se vocês querem que eu vou Sumir da minha casa Aqui Esse de sharing Se eu gostei Bem gostosinho Aí Eu trago a parte 2 Da aventura Da parte 3 Bom Até o Próximo dia Vem Voce Vem 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 Vem